Música Fala ao Compacta Desta, sexta-feira 26 de janeiro de 2024 Acabou o ano hein Valdemir já Parece que foi ontem que a gente estava comemorando o Réveillon As imagens do Valdemir Soares e a gente começa o Compacta Desta Sexta-feira mostrando um fato que está se tornando rotina Aqui nas proximidades da Praça do Centenário Avenida Santa Rita de Cássia em frente à igreja de Santa Rita O detalhe é que essa árvore aqui, muito antiga por sinal A gente costuma dizer que é a árvore centenária Mas eu não sei se ela tem mais de 100 anos, de 30, de 40 A verdade é que essa situação preocupa já principalmente os comerciantes aqui da região Mais um galho de árvore caiu ontem à tarde Isso por volta das 4 horas Márcio, mais ou menos Umas 4 horas da tarde Esse galho aqui caiu em função do vento Essa ventania forte né, que a gente está recebendo Nesse período agora Muitos entregadores eles ficam aqui parados e por pouco Um deles não foi atingido e um carro também estava passando É muito alto, vai dar para mostrar aí Valdemir? É essa altura toda aí, já é o segundo galho que cai em menos de 15 dias Segundo informações de quem frequenta aqui o local Vem poldar o Márcio aqui? O pessoal está poldando? Está fazendo a polda, mas parece que não está resolvendo muito não É preciso que seja feito um trabalho mais apurado Delicado para saber o que é que está acontecendo Porque mesmo com a polda Os galhos estão caindo e isso pode causar um acidente Até porque a movimentação é uma intensa né São vários estabelecimentos comerciais aqui na região Passa ônibus, muita gente que vai para a igreja Tem laboratório, a Santa Casa ali na frente Aqui é caminho para quem vai para a Pestalose também Enfim, é uma movimentação intensa aqui na Avenida Santa Rita De Cássia no bairro do Farol E é necessário que a polda seja realizada com mais frequência Diminuir esse espaço, pelo menos a gente pensa dessa forma E o núcleo de investigação especial, o DIESP da Polícia Civil Coordenado pelo delegado Daniel Maia Prendeu ontem no município de Arapiraca, Grécia de Alagoas Um idoso de 65 anos acusado de estupro de vulnerável Ele teria violentado sexualmente Três menores, na época de 5, 6 e 7 anos de idade O fato aconteceu no ano de 2007 Segundo levantamento da polícia Os estupros aconteciam dentro da residência Quando ele estava sozinho com as menores E isso começou em 2009 Somente em abril de 2017 Quando apresentou um quadro depressivo Uma das menores relatou os fatos para a professora da sua escola Que posteriormente contou tudo para a mãe As outras duas meninas abusadas sexualmente eram Irmãs e filhas de uma irmã de criação do acusado Isso aconteceu em 2013 Todos os abusos sexuais foram praticados no interior da residência do indiciado E que não há indícios de que os familiares tinham conhecimento prévio de tudo isso Ficou provado também que o acusado ameaçava matar as menores Caso elas relatassem isso para os familiares A polícia recebeu informação que dentro da casa desse acusado Tinha arma de fogo e foi constatado quatro espingardas As chamadas garrunchas Ele foi preso em flagrante no centro de Arapiraca E encaminhado para o CISP daquele município O compacta desta sexta-feira vai ficando por aqui Mais informações você tem no portal acta.com Até lá Hoje no Braskem Explica Vamos mostrar como é feito o monitoramento em tempo real das cavidades e do solo Na área de desocupação Uma das mais modernas redes do país está instalada ali Para acompanhar eventuais movimentos do solo E permitir que medidas preventivas sejam tomadas Nos poços de sal O acompanhamento é feito com exames periódicos de sonar nas cavidades Além de equipamentos específicos para detectar qualquer mudança E a instalação de piesômetros permite monitorar a pressão e temperatura internas 24 horas por dia Com dados informados em tempo real Compartilhados e analisados tanto pela Braskem como pelas autoridades O fechamento definitivo dos poços vem sendo feito desde novembro de 2019 E está 70% concluído Para saber mais, acesse braskem.com.br barra ao angoz Para saber mais, acesse bras, 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 ac